Terror da gravação, pô! Black label com água de coco Chapadão é returdo dos loucos De robozinho o catroba passou Nós vê que a cara do crime mudou Sou aparelho no dente de choque Mini goiabada no pente da guaca Trajado de cut, o 2D que debocha Vários fininho de ouro pra fora Cada novinha uma BCX Salve no baile de EFN Morador Pacha Preta é cria raiz Vai na favela os amigos felizes E os irmão que fecha 10 a 10 Digo pra fora da nova S10 Alemão do Vazata, mas não chega o cheiro Tava back do nada e o tempo fechou Os amigos que representou E na toca o moleque rolava no chão E até pegou fogo Só quem conhece, esse é o Chapadão Os Flamengo está tudo aí nessa porra Presente vai cantar sim, caralho Império do mano é intocável É inabalável Só pedindo o bolado nessa porra Não é à toa que nós é vermelho Saudade dos guerrilheiros E os moleque vêm Império do mano é intocável É inabalável Só pedindo o bolado nessa porra Não é à toa que nós é vermelho Saudade dos guerrilheiros E os moleque vêm Aponta pros alemão Aponta, 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 aponta Não é à toa que nós é vermelho Não é à toa que nós é vermelho